Gente, quem iria imaginar que Isa fosse salvar o meu dia? Sim, eu estava aquela pessoa meio rebelde, assim, escutando aquelas músicas meio que Nes Brasil, né? Uma Anitta, uma Rihanna, uma Beyoncé, escutando umas músicas diferentes. E está eu, beleza, caí aqui no vídeo da pesadão da Isa. Gente, e a música começa. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi, ou recomeçar o que eu perdi. Aí, beleza, minha mãe escutou, quando eu estava escutando essa música, porque eu dei uma aumentadinha, porque a música é muito boa. Você escutou, escutou. Ixi, buguei. Tá, o que acontece? Aí, quando eu aumentei o som, vou reerguer o meu castelo. Minha mãe pensou que era música evangélica. Gente, eu fiquei assim, ela falou assim, uai. O que que te deu? Te abençoou que você está escutando música evangélica? Eu falei, né? Na minha cabeça, na hora, eu não assimilei muito bem as coisas, mas eu pensei assim. Ó, é isso mesmo. Levante a cabeça e tal. Me dando, sabe, para levantar a moral. Às vezes, a mãe da gente pensa que a gente está no quarto, que a gente está com a moral lá embaixo, que a gente está triste, chorando. Aí, eu escuto essa música. Aí, eu peguei, assim, e falei, ela, quem que é essa cantora evangélica? Aí, eu, ah, mãe, ela é uma Isa. Ela canta evangélico mesmo. Aí, eu peguei aqui, olha só, vamos lá, Isa, pesadão. Só que no pesadão, ela não entendeu o que falava pesadão. Falei que é paz e amor. Oh, 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 oh. Só paz e amor, paz e amor, amor. Aí, ela fica pensando que é paz e amor, mas tudo bem. Aí, gente, olha só. Cliquei, foi na música aqui. Desculpa, Greg, espera aí. Opa. Eu vou entrar na letra e, realmente, tem uma coisa em cima, pegada evangélica aqui. Olha só. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir. Vão estar mais forte que antes. Ou seja, gente, é muito evangélico. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo. Luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Essa frase é a frase do evangelismo. Sério, esta frase aqui leva a música a um tom evangélico. Sinceramente, depois eu fiquei pensando, eu falei, realmente, olha. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido. A esperança que ficou segue vibrando. Me fez lutar para vencer e me levantar assim crescer. Punhos errados, olhos fechados. Eu levanto a mão, pulo alto e grito. Vem comigo quem é do bom de paz e amor. Gente, perfeito. Letra perfeita. Agora estou todo fazendo o evangélico, o santo. E assim, estou, né? Estou aí. Deu para enganar legal com esta música. Muito obrigado a isso. Assim, maravilhoso. Porque agora eu estou paz e amor. Não é mesmo? Gente, mas é sério. Realmente, eu olhando agora por este lado de cá, fico pensando. Essa música tem um pouquinho de evangelismo ali no começo. Uma coisa mais... É uma pegada mais... Sabe? De Deus. Tá? E a música é boa. Tá? Tanto que eu decorei até a parte mais difícil. Qual que é a parte que você deve pensar que é a frase... A parte mais difícil da música? Sim. Eu gravei. Vamos colocar? Eu vou colocar aqui um short discreto para tampar meus olhos. E vou cantar para vocês verem que eu não estou lendo. Gente, eu decorei esse negócio. Porque essa música... Para mim já... Superou qualquer outra música que eu escutei. Mas vamos lá. Promessa desse ano. Amei. Isa, te amo. Vamos lá. E eu nem sou fã, tá, gente? Cara. Duvido nada que eu já estou me tornando fã da Isa. Realmente, ela merece. Vamos lá. Um, dois, três. Peraí, peraí. Mais baixo. Se o Delis é chique, nós é pau a pique. Que não manta o pique. Fortalece a equipe, o som do repique. Peço que amplifique. Toca na rocinha, cheguei em Moçambique. Saiba as palavras da sua companhia. Muitos passos, passos do seu caminho. Atitude, papo reto, pesadão. Dia lenta, como raio de giz. Isa, como imperatriz. Amizades e egos. Os novos castelos. Uh! É custa. Isa e Falcão. São do bonde, bonde, bonde. Paz e amor. É paz e amor. Mas agora... É pesadão. Mas agora, pra mim, é paz e amor. Gente, é sério. Eu cantei um pouco ruim, assim. Mas, é porque, né? Eu sou cantor e a gente erra um pouco o tom. Pouco, né? 100%. Mas tudo bem. Gente, mas é maravilhosa essa música. Sabe? Dá pra você fazer egípcia. Cantar, dançar. Tá? Parabéns, Isa. Novamente, parabéns. Porque essa música... E agora eu tô viciando em outra. Sabe qual? Dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas... Não. Meu celular. Essas duas músicas rodando. Uma atrás da outra. Pois é, gente. Pois é. É. E eu acho que não é modinha, não, tá? Pode esperar que vai ser como já está sendo um estouro. E logo, logo vai estar, ó... Todo canto vai ser Isa, Isa, Isa. Como já está sendo, tá? Como já... Não sei se é porque eu pesquisei Isa. Meu YouTube agora aparece só Isa. É react de Isa. É análise de Isa. É vídeo editar de Isa. É mashup de Isa. É tudo de Isa. É remix. Pois é. Já está desse jeito. Mas vocês vão ver daqui uns dias. Porque essa daí vai longe. E olha que eu não ia muito com a cara dela. Eu vou falar aqui. Pode me xoxar. Pode me xoxar. Porque realmente eu não ia muito com a cara dela. Eu vi ela cantando. Eu vi ela no programa... Acho que é da Globo. A Maurice. A Maurice, né? Ah, foi um programa da Globo. Que eu vi. E eu falei, nossa, não curti ela. Falei mesmo. Não curti. Aí, eu não lembro se ela cantou alguma música. Ou se passou. Parece que ela cantou alguma coisa assim. E eu não curti de verdade. Aí, pronto. Agora eu estou desse jeito. Estou me rendendo aí. A Isa. Pois é. Quem diria. Menos de um mês. Por isso que eu falo, gente. Não vamos julgar os artistas. Não vamos falar mal. Não vamos falar assim. Ah, não vou gostar. Temos aí que realmente se surpreendem. Te dão um soco na fuça. Pois é. Mas é isso aí. Beijos e abraços para vocês. Até o próximo vídeo. E bye bye. Seja fiel.